Agora é hora de política. Carina Manarim, a Camila Leviene explicou com detalhes como é que fica essa questão do tempo. Ele tá tão doido quanto a política. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde João Paulo, boa tarde a todos os que nos acompanham realmente. Essa semana superou. A semana termina agitada nos bastidores políticos estaduais com a bolsa de apostas voltada ao empresário Luciano Hang e ao prefeito de Chapecó, João Rodrigues. Duas peças importantes no tabuleiro eleitoral. Hang adiou mais uma vez o anúncio sobre ser ou não ser candidato e por qual partido. E Rodrigues pretende esperar a definição do empresário para anunciar se renuncia ou não a prefeitura de Chapecó para concorrer ao governo de Santa Catarina. Na verdade, o prefeito quer garantias de que poderá de fato encabeçar uma chapa. E para isso, trabalha em conjunto com Luciano Hang e argumenta que ambos poderiam fazer parte de uma coligação que também seja palanque para a reeleição de Bolsonaro em Santa Catarina. A cada dia a mais, cresce a expectativa quanto ao dia 2 de abril. Último prazo para quem quer ser candidato, consolidar a filiação ou renunciar ao mandato, como é o caso dos prefeitos. Neste cenário de uma chapa formada por João Rodrigues e Luciano Hang, quem não deve estar satisfeito é o senador Jorginho Melo, pré-candidato ao governo do Estado pelo PL. Ele sempre se intitulou o candidato de Bolsonaro em Santa Catarina. E caso essa chapa de fato saia do papel, Jorginho verá seu principal mote de campanha dividido. Ao mesmo tempo, o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, planeja um evento na cidade para o próximo dia 25, onde pretende lançar a pré-campanha de Bolsonaro em Santa Catarina. Sem a presença do presidente, é bom que se esclareça. Para encerrar a movimentação política no Estado, envolve também o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro. Ele já está distribuindo convites para o evento de sua renúncia, previsto para o dia 31 de março, às 19h, na Assembleia Legislativa. Como o ato é oficial da Prefeitura, o convite será enviado, inclusive, ao governador Moisés, me confirmou o prefeito na conversa que tivemos nesta semana. Jean Loureiro é pré-candidato ao governo pelo União Brasil. E nessa entrevista que concedeu ao nosso blog, no portal ND, detalho o acordo que ele tem com o PSD para as eleições deste ano. O partido de Jean Loureiro, aliás, é o único, até agora, que tem uma coligação encaminhada, já que as conversas com o PSD estão avançadas. O tabuleiro da política continua movimentado. Por hoje é isso, uma boa sexta-feira a todos, um ótimo final de semana e até segunda-feira, aqui, com as últimas novidades da política, no Balanço Geral, com o João Paulo Mestre. Olha, para a dona de casa entender como é que está esse processo todo aí, sabe quando ela vai buscar uma linha e está tudo enrolado? Está mais ou menos assim, não se acha nem o fio da miada para começar, é mais ou menos assim. Mas tem alguns pontos que já podem ser ponderados, não é, João Paulo? A frente de esquerda, que deve ter aí o Décio Lima, talvez o Dário Berger, o Jardim Mela é um nome também que já está consolidado, o Jean Loureiro, com a renúncia também, já colocou o nome com firmeza no processo. A questão é quem vai com quem, né? Quem vai com quem? Aguardemos e informemos aqui. Obrigado, Karina. Obrigada, até segunda. Até segunda.